Estamos aqui rapaz, olha, você vê bem aqui ó, olha o que tá acontecendo aqui ó, ó, aqui é, é uma, é carreta atolada, olha que faz, é choveu ó, faz tempo que tá aqui ó, essas carreta aqui ó. Ah, dá pra passar hein, eu acho hein, então vocês estão vendo aqui, as carreta todas, todas já com problema aqui, aqui nós estamos aí entre Vilena, é acho que uns 30 quilômetros longe de Vilena, nós estamos no mato sem cachorro, dá pra passar, dá pra passar. Dá pra passar assim, então, vamos aqui como vocês estão vendo ó, esse carro, esse aqui o carro, o cavalo já saiu daqui ó. Pessoal, vamos falar pra vocês que estão vendo a carreta aqui ó, entendeu? Por causa que eu vou beber um pouco, meio rápido pra não... Tem que vir embalado né motão? É. Vamos ver se está, nós já estamos tolados aqui, já está com alguns minutos, olha lá tudo ó, como é que está aqui ó. Ai é, tá meio tempo, o carro, 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 o carro... Eita, agora o homem vai passar aqui, vai passar correndo aqui, ver se tem com a gente passar. Tem que passar correndo. Graças a Deus, passou. Epa. Graças a Deus, passou. Vai, olha. Olha como é que ficou, olha, olha. Ah, atoleiro, vai rolar. E passando, passando. Sofoco da nada, olha. Consegui me botar, né? Não, não. Eita. Rapaz, graças a Deus, atravessando o atoleiro. Cadê, cadê? Ainda bem que areia. Rapaz, esse areal, eles atravessaram aqui. Em 82, 83, 84 Nós passamos aqui Para ir para Juara Mato Grosso, depois Juína Nós encontramos até Sete estradas Mais de metro De atoleiro de areia 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 lavada Mas é só que É areia de É areia de Corridice Areia seca O homem batia naquela areia E atolava E até no para-brisa de atoleiro de areia Encontrava até sete estradas Aí o motorista escolhia qual estrada Que deveria passar De Vilena até Quais Juína Era desse jeito Sofrimento terrível Nós da construtora Andara Gutierrez Para fazer o ideleto lá em Juara Até que nós quase fomos mortos Com índio Fizou, fizou Sai correndo Por causa dos índios Não ia matar nós E essa usina Diz que não foi feita lá Então E aí Encontrei uma manada de gafanhoto Aqui Rapaz De um pão de gafanhoto Aqui O homem passava assim Regressado Tem uma manada de gafanhoto Tem outra? Tem outra? Tem outra? Então uma manada de gafanhoto Tão grande assim Que batiram para-brisa Que o melado correram para-brisa De tanto gafanhoto De tanto gafanhoto Grilo Então rapaz E nós sofremos aqui Jovem Solteiro Depois eu fui dar casa Com essa mulher Com essa idózinha Aqui Ah meu Deus do céu Tchau